A Galeria de Arte da Hebraica recebe este mês a mostra Minhas Cores de Roberto Rossi. Confira agora como foi a abertura da mostra. Minhas Cores. Este foi o título escolhido da exposição do artista Roberto Rossi, conhecido exatamente por usar cores fortes aplicadas em temas que valorizam a luz e a temperatura da cor. Eu resolvi homenagear as minhas cores, porque toda vez a gente trabalha com elas, coloca todas juntas, não pergunta se elas querem ou não, elas ficam servindo a nossa vontade. E eu acho que ninguém para um pouquinho e diz assim, olha, essas são as minhas cores. Porque antes de elas se tornarem filhos da gente, essas obras, essa coisa que alegra a gente, os amigos, os clientes da gente e tudo mais, elas estão ali, à sua disposição, sem pedir absolutamente nada. A exposição que inclui 15 obras, trabalhadas em técnica mista de acrílico sobre tela, apresentaram um universo colorido de flores e fruto. Queria que a senhora me falasse, o que a senhora está achando dessa exposição do Roberto? Eu estou achando maravilhosa, somos amigos do Beto há muitos anos, somos possuidores de muitas obras dele e realmente a cada exposição que ele faz, cada trabalho que ele apresenta, cada vez melhor. Essas cores fortes me chamam muita atenção e é uma particularidade dele, por isso que eu gosto muito. E a minha casa tem, juro, tem bastante quadro do Beto, além de ser um grande, grande amigo. O que a senhora achou dessa exposição hoje aqui na Hebraica? Ah, bacana. Ele merece, é um cara que, nossa, batalha bastante. Como ele consegue produzir de uma temporada para outra, é tanta coisa, tanta coisa nova. E ele está aprimorando, a gente percebe que ele está aprimorando. E tem um quadro em particular que me chamou muita atenção, que é um quadro que ele insere a Mona Lisa dentro de um contexto muito agradável. Realmente, eu acho que ele está evoluindo, não para essa evolução dele, está muito legal. A abertura da exposição contou também com a presença do músico saxofonista Ricardo Costa. O artista Roberto Rossi já realizou diversas exposições no Brasil e no exterior, além de participar de diversos eventos beneficentes. Eu fui honrado com o convite do Roberto, o Beto, grande Beto, grande, tenho um maior carinho por ele. E ele me convidou, fiquei super feliz, porque ele, é, cores. Então, escolhi um repertório variado, com jazz, bossa nova, temas de filmes, para mesclar com essas cores do Beto, para fazer um colorido bacana. A exposição está aberta à visitação das 8 da manhã às 8 da noite, até o dia 29 de março, na Hebraica, com entrada gratuita. Obrigado.